Você é seu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Ela nunca namorou Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você O meu pai não quer que eu case O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Porque ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Porque ele se casou Madalena, Madalena, Madalena Você é meu bem querer Meu bem querer Eu só quero a Ogre Vou falar pra todos os mundos, vou falar pra todos os mundos, que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha, direto do Granjaú, só pra ver a Mataleta, e ouvir o sabor de pouco, que eu só quero é você Eu fui lá pra todos os mundos, vou falar pra todos os mundos, que eu só quero é você Eu fui lá pra todos os mundos, vou falar pra todos os mundos, que eu só quero é você Tchau!